Vamos acionar o nosso colega, repórter Luca Josino, que está conosco. Josino vai trazer números sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio em São Paulo. Josino, bom dia para você, seja bem-vindo aqui. A gente ainda não se falou nesse ano, então feliz ano novo para você, viu? Tudo bem, Sheila? Feliz ano novo para você também, para a Ellen, para a Carla, para todos os nossos ouvintes, muita paz, muita saúde. Você sabe, Sheila, que a gente fala todos os anos sobre feminicídio, que são dezenas de reportagens que a gente prepara, que a gente produz, voltando esse que é um dos assuntos mais delicados da sociedade. Mas agora a gente vem com um dado que chama bastante atenção, porque o ano passado foi o ano do recorde de feminicídios aqui no estado de São Paulo. 167 mulheres foram assassinadas entre janeiro e novembro. Geralmente os dados do mês anterior são divulgados pelo governo do estado no mês seguinte, mas só no final do mês. Então, no fim do mês de janeiro, a gente vai conhecer, vai ter acesso aos dados de dezembro. Por isso que ainda não foram computados. Mas mesmo assim, é um número impressionante. O recorde, desde o início da série histórica, 2015, quando a Secretaria de Segurança Pública começou a contabilizar os dados de feminicídios. Em 2019, para a gente ter um efeito de comparação, foram 154 mulheres assassinadas. E agora, repetindo a informação, 167. Um outro dado que é bastante importante, Sheila, é que os 70% dessas mortes aconteceram dentro de casa e foram cometidas ou pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. A gente conversou com alguns especialistas em segurança pública que nos disseram que falta informação, que políticas públicas para que se evite casos de feminicídio aqui em São Paulo. As mulheres precisam entender quando elas devem procurar ajuda. O feminicídio é o último degrau numa escalada de violência. Começa com aquela violência psicológica, um xingamento, depois uma agressão e assim vai indo. A mulher precisa procurar ajuda, precisa procurar a polícia com o primeiro sinal de violência. É o que dizem os especialistas. A gente procurou a Secretaria de Segurança Pública, do atual governo, da atual gestão, que vai ter como um dos principais desafios, tentar reduzir esse número que é impressionante. A gente procurou a Secretaria para entender quais serão as medidas, mas até agora a gente não teve resposta. E o dado que a gente traz, como a gente falou no início dessa reportagem, é bastante chamativo, né, Sheila? Recorde de feminicídios no estado de São Paulo em 2022.